Era uma vez um dia de lancheira e eu não tinha pensado em nada pra fazer Enquanto eu arrumava o guardanapo eu ia pensando Manga, manga, ela só gosta quando ela tá mais durinha, menos madura Não sei se vai rolar Depois eu percebi que eu fiz errado Eu botei primeiro ela pra depois colocar o melão Esse melão não tem erro Mas será que ele vai esmagar a manga? Só me resta torcer pra ela comer uns dois E aí já fui colocando os pães de queijo na airfryer Laia Linda inclusive me pediu pra ter toda semana Pausa pro abraço na filhota E aí fui fazer um pãozinho Essa semana eu preparei só uma bisnaguinha com duas fatias de salame Que ela ama com meia fatia de queijo Pronto, coloquei ali no potinho E aí vamos pra parte difícil, gente Resolvi testar algo novo Isso é um snack de banana crocantinho Eu achei uma delícia Mas ela não gosta de coisas novas Tem ali no potinho, vamos ver Se eu tô morrendo de medo eu acho que vai voltar inteiro Pão de queijo ficou pronto, claramente Mavi também ama pão de queijo Dei um pra ela depois Eu encontrei esse enfeite aqui que na verdade é de chimarrão Mas deu muito certo de colocar em cima do pãozinho Com a foto da Maele Acho que ela vai gostar Olha que genial isso que veio no recebido Funciona como jogo americano, como uma toalhinha Tem essa parte pra colocar os talheres E pra guardar é só enrolar A única coisa que a gente já tinha essa semana era o suco Maele adora suco de maçã Pronto! Mãe, boa vinhação, gente Será que vai comer tudo? Eu nem sei o que tem gente Eu não vi nada E aí, será que vai dar bom?